E antes de encerrar essa edição do JBC, nós vamos ouvir mais um pouquinho de música, de música boa, com Elan Rubio. Mas antes de você tocar, Elan, uma sua, de autoria própria, deixa seu telefone de contato para quem se interessou pelo seu trabalho. 629-9910-3332 Redes sociais, tem alguma? Tem sim, leva exatamente o meu nome, Elan Rubio, esse é o meu canal no YouTube, esse é o meu Instagram também, para quem tiver curiosidade de procurar. Estou sempre postando vídeos novos lá. Então vamos lá. Essa é uma autoral, chama Palhaço. E eu aqui fazendo altos planos, viajei no tempo imaginando o que ia ser, quando eu encontrasse você, minhas mãos na missão de te surpreender. Você permitiu que eu criasse cenas das quais você não fez parte, era pra ser. Vinha o ruim, papo bom, entre a gente, minha voz, violão. Pra entrar na sua mente não entrei, você sumiu e nem falou porquê. Te perguntei, o que tô pegando e não quis responder. E o pior é não saber o que se passa, hora é massa, hora embaça, horas que eu tô sofrendo aqui de graça. O palhaço saiu pra não fazer o show. Tá certo, o Elan é meio Claudio Zoli, meio Thiago York, meio Djavan, é o Elan. Como eu te falei, é uma mistura de estilos, né? Muito bem, cara, muito bem. Não consigo definir exatamente, mas eu acho que isso, sob certo aspecto, é bom. Então mais uma pra fechar o jornal. Toca Djavan, Flor de Lis. Vamos lá. Valeu, meu Deus. É o fim do nosso amor, perdoa por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez. Tudo mudar de vez, onde foi que eu errei. Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a fé.